Onde? 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 Tira o gol! Vamos, ô! Oh, oh! Vamos trocar a frente e o cheiro! Tá bem parado lá, ó! Tira o gol! Tira o gol! Tira o gol! Tira o gol! A gente vai lá! Vamos chocar! Vamos chocar! Vamos chocar! Pode ir! Fude! 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 Eu não quero baixar todo mundo, eu não quero baixar todo mundo. Eu não quero baixar todo mundo, eu não quero baixar todo mundo, eu não quero baixar todo mundo. Eu não quero baixar todo mundo, eu não quero baixar todo mundo, eu não quero baixar todo mundo. Eu não quero baixar todo mundo, eu não quero baixar todo mundo, eu não quero baixar todo mundo. Eu não quero baixar todo mundo, eu não quero baixar todo mundo. Eu não quero baixar todo mundo, eu não quero baixar todo mundo. Eu não quero baixar todo mundo, eu não quero baixar todo mundo. Eu não quero baixar todo mundo. Eu não quero baixar todo mundo.